Olá, queridos pecuniares! Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, o Tita Montraz e o TitaCast. Esse é o primeiro episódio do nosso quadro Convenção das Bruxas. Virou bruxês, porque vamos incluir todes. Então assim, Convenção das Bruxas é um quadro do TitaCast, que também é videocast no YouTube, como eu disse. Então assim, para quem gosta de YouTube, tem a gente lá, nosso visu lindo, nossas carinhas, para vocês assistirem, eu e os meus convidados. Quem gostar do áudio, quem está trabalhando aí e pode só áudio, tem aí nas plataformas de podcast, tá? Mas lembrem sempre, TitaCast, certo? São vários quadros, tem o Entrevista Peculiar, tem Convenção das Bruxas, tem Dissecando Sonhos e tem também qualquer outro. Era o Resenha da Bruxa, Resenha da Bruxa. Então vão ter muitas coisas, um episódio por mês, dividido em quadros. Fora também que no meu canal a gente tem sempre lives de terça e quinta-feira e vlogs de domingo, tá? Tem o Clube do Livro Peculiar e toda quinta-feira tem live de leitura oracular, onde eu tiro o oráculo para os meus seguidores da fenda, os membros do canal e também para quem faz superchat e pizza, bom? Hoje, o Convenção das Bruxas tem dois convidados maravilhosos, dois queridos maravilhosos que são quase que exclusivamente... Não, né? Porque todo mundo que trabalha com... todo mundo que gera conteúdo sempre está em todas as plataformas, todas as redes, mas o sucesso deles aí está, por enquanto, neste momento, no TikTok, né? A gente sabe que o TikTok é uma plataforma jovem, né? Eu sou uma senhora, agora eu sou uma senhora, eu tenho 40 anos agora, desculpa. Sou uma senhora, uma senhora bruxa, e... mas eu amo o TikTok, sabe? Eu sou uma criadora de conteúdo e eu adoro fazer vídeos, palhaçada, eu sou do humor total. Então, eu acabo aqui navegando muito pelo TikTok, né? E a gente sabe que no TikTok tem muitas hashtags, né? Como também tem no Instagram, mas o TikTok, ele entrega muito mais quando você trabalha as hashtags. E existem as hashtags como Booktuber, Bookstagram, né? Mas tem também do mundo bruxo, né? Do mundo da magia, do mundo dos oráculos, todo mundo tem uma hashtag. E tem a hashtag, a famosa hashtag Witch Talk, que é bruxa talk, né? Mas usa mais, mesmo os brasileiros usam mais Witch Talk mesmo. E é uma hashtag polemiquíssima, assim, porque rolam várias tretas, né? A gente sabe que tem muita gente no TikTok falando sobre magia, sobre bruxaria, espiritualidade, no geral, né? E o Witch Talk, às vezes, abraça muito essa galera da espiritualidade, no geral, né? Tem muita galera da Umbanda, do Candomblé, tem muita galera que é da bruxaria moderna, da bruxaria tradicional e por aí vai, né? A magia, no geral, a espiritualidade, no geral. Então, o Witch Talk abraça muito dessa galera também. Bem, eu, como sou uma pessoa que raramente estou em tretas do TikTok, dizem os meninos até esse episódio, eu acabo que não seguindo muito o que está rolando ali de treta ou de tendência ou de trendings, né? Então, eu acabo, às vezes, perdendo algumas coisas. Mas eu tenho muitos amigos e amigas que estão ali trabalhando isso o tempo todo, que fazem lives no TikTok e tudo mais. Então, estão sempre, né, alinhados ali. Então, eu hoje trouxe duas pessoas incríveis que estão sempre alinhadas com tudo isso e vão contar todas as fofocas pra gente do mundo do Witch Talk. Estou aqui, agora com a Cirila, minha gata, com o Charles Lara, que é o Magista. Olá, Charles! Vou dar um oizinho pro pessoal. Pode falar. Magista. O Magista, isso. E também estou com o Wesley. Como que é o seu arroba Wesley? Cante com a Cirinja. Tudo bem? Tudo bem. Sejam muito bem-vindes ao TitaCast, ao meu canal do YouTube. Espero que vocês fiquem confortáveis. A gente já estava aqui dando uma conversadinha no off, né? Porque eu sei que muita gente fica um pouco, né? Aquele negócio. Todo mundo que trabalha com... Todo mundo acha que quem trabalha criando conteúdo não é tímido. Tem muita gente tímida. Parece que não, né? Mas, às vezes, é. Quando vocês conhecem, forem conhecer a gente ao vivo, vem falar com a gente, porque, às vezes, a gente está muito envergonhado de receber alguém, né? É verdade. É sempre dar um nervosismo, principalmente em entrevistas. Eu também dou entrevistas por aí, é dar um negocinho. Então, a gente vai tentar aí dar uma relaxada nos meninos, que vai dar tudo certo. Porque o assunto também é um assunto delicado. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade também, né? No que a gente está falando. Então, assim, o Charles é o Magista. Vamos chamar ele assim, né? De Magista. O arroba dele é o Magista, né? Arroba o.magista.a, com um a mais no final. O.magista.a. E as suas redes, quais? Estou no Instagram e no TikTok. Não vou passar meu Twitter, porque se eu for passar meu Twitter, vou passar aqui um... Vamos deixar a base. Mas as suas redes são o Instagram e o TikTok mesmo. Com o mesmo arroba. E você, Wesley? O meu é simples, vai achar em todas as plataformas. Cante com a Sirinde, não vai mudar. TikTok, Instagram e também agora o YouTube, que eu comecei a postar uns shorts. Ah, que legal. Logo, logo vem alguns projetos aí pro YouTube. Então, mistério ainda. Tá vendo como o YouTube tá sendo espertinho? Botou o short pra galera do TikTok vir pro YouTube. Tá dando certo. Eu nem tinha pensado, vou começar também. Mas eu vi também que no TikTok agora, eles estão monetizando, né? Estão trabalhando na monetização e eles estão querendo que a gente faça vídeos maiores. Né? De um minuto. Então, o conteúdo lá agora não é tão rápido assim. Quer dizer, tem os vídeos mais rápidos, né? Os TikToks mais rápidos. Mas eles estão pedindo ali pra gente fazer um conteúdo de um minuto. Né? Então, vocês vão ver coisas mais extensas lá. Ai, mais... Mais... Como fala? Mais minutos pro pessoal falar coisa. Exatamente isso. Mais minutos pra ser cancelado. É, então, gente. Segura essa língua. Então, vamos começar. Vamos conhecer um pouco de vocês primeiro, pro pessoal... Tenho certeza que tem os fãs de vocês. Os meus peculiares, meus seguidores peculiares. Espero que vocês sigam os meninos. Se já não seguem, né? Porque eu imagino que já devem conseguir conhecer vocês. Mas os seguidores de vocês também. Convido os seguidores de vocês pra me seguir também. Mas os seguidores de vocês conhecem vocês. Mas, às vezes, também não conhecem muito a história. Né? Porque como vocês não têm canal de YouTube nem nada, fica um pouco pequeno... Eu fico um pouco curto o tempo pra vocês falarem de vocês. Né? Então, vamos conhecer um pouquinho de vocês. Vamos começar com o Magista. Conta um pouco. Você mora aonde? Você veio da onde? E conta um pouquinho da sua... Do seu início na magia. Você segue alguma tradição em específico ou não? Conta aí pra gente. Então, vocês devem ter notado que eu puxo o R muito. Sim. Porta, porta, porta. Eu sou do Paraná. Do interior do Paraná. Ó, do interior do Paraná. E eu comecei na magia, na bruxaria. Especificamente na bruxaria natural. Eu acho que todo mundo que fala, assim, quando começou, sempre busca uma coisa muito lá na infância, muito antigamente. Quando você se identificava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Uma coisinha que você via, que você lia num livro aqui. Um filme que você via ali. Então, eu acho que vem muito disso a minha jornada. Meu começo, meu início da minha jornada. E tendo essa independência de poder pensar do jeito que eu penso. Eu tive uma conexão, uma liberdade maior de ir a fundo e estudar. E querer saber mais, né? Porque todo mundo que entra no meio da bruxaria sempre quer saber mais. Então, eu acho que foi isso que me puxou, sabe? Entendi. E a sua idade? Você fala a sua idade ou você fala entre tanto e tanto? Entre 20 e 50. Ah, que aí não, né? Não, tem que ter a faixa etária lá. De 24 a 30 ou de 18 a 24? Não, eu tenho 22. Ah, 22. Ah, porque vocês são jovens, né? E vocês consideram um bruxo? Ah, eu considero super. Então, você é um bruxo? Sim. Sim. E eu acho que faz muito parte disso. De querer ser auto-intitular. Porque a partir do momento que você estuda e você começa a se orgulhar do que você faz. Acho que você se auto-intitula, né? Porque começa a ter um orgulho maior. Sim. E você começou a criar conteúdo sobre magia? Eu comecei a criar conteúdo no finalzinho da... Depois que eles pararam com o isolamento... Isolamento não, com a... Como que diz? Quarentena. Não, é que a quarentena... É, a quarentena. Quando eles terminaram com a quarentena, eu comecei a gravar os vídeos pro TikTok. E daí eu comecei ali aquele negócio... Ah, fazendo um spell jar, fazendo um... Como acender o seu caldeirão? Como fazer isso e aquilo? E... E fui indo e, de repente, vi que dava pra pular lá pra comédia. Até porque, se você ficar ensinando tudo, fica muito cansativo. Chega uma hora que você não tem mais o que ensinar. Por mais que seja vasto o tanto de coisas que você pode aprender. Já era as mesmas perguntas sempre, né? Sim, isso. Fica muito cansativo. Aí eu vi que dava pra pular ali no caminho da comédia. Da comédia. E daí eu comecei a fazer lá umas dublagens e tudo. E agora eu tô falando bastante pro TikTok e pro Witch Talk. Pro Witch Talk. É, pro Witch Talk. E dei esse salto do ensinamento pra fazer uma comédia ali. Mas sempre é igual eu falo. Fazer uma palhaçadinha, mas parando pra pensar. Um conteúdo. É, lógico. Tem na comédia. Eu gosto do TikTok. O meu feed é sempre de coisas muito... De muita gente que trabalha com humor. Porque eu gosto de rir. Eu gosto de ver aquilo. E eu gosto de conteúdo que faz você rir, mas você também aprende. Dá muito pra fazer sobre isso. Eu vi que você tá fazendo aquele top 5. Você entrou nessa onda dos top 5 e eu tô amando. É muito legal. E isso tá gerando bastante gente pra você? Assim, tá chamando a galera? Tá chamando a galera. E tem os fiéis que estão sempre ali. Sempre dando aquele apoio. Mas tá chamando bastante gente. Porque daí fica naquele top 5 coisas que uma bruxa faria tal coisa. Sim, gênio. E daí a pessoa fica assim, hum, eu quero ver aquele primeiro. O que vai ter no primeiro. O que vai ter no primeiro. Você já fez algum de top 5 e-toc? Tretas do e-toc? Eu fiz top 5 feitiços mais famosos do e-toc. Foi um bem recente que eu coloquei lá. E você deu umas cutucadinhas. É, dá uma cutucada. Ah, querida. Isso aí. Não, mas eu amei esse daí. Você fazendo o top 5. Porque eu vejo bastante gente usando o top 5 e dá super certo. E no mundo ainda do e-toc não tinha isso. Pelo menos eu não tinha visto. E eu achei que você arrasou. Arrasou. Ah, eu queria trazer. É porque eu sempre tento trazer tudo. Tudo que tá acontecendo ali no meio, assim. No geral, eu tento trazer sim pra fazer uma coisa específica pro nosso meio. Nicho, é isso aí. Porque é uma representatividade. Sim, exatamente. A gente que trabalha com nicho específico, quando aparece dublagens, áudios e tal, a gente tem que puxar pro nosso tema. Porque esse negócio da hashtag e tal tem que puxar pra ali. Porque a gente se fica brincando muito com hashtags diferentes, o engajamento morre, né? Morre. Você sempre tem que estar muito conciso ali. Tipo assim, ah, tô falando de bruxaria, de magia. Ah, tenta muito estar. Então isso conta muito. É, o pessoal acha que é só fazer videozinha. É. Não é não. Tem que pensar em tudo. Exato. Vamos você, Wesley. Conta aí pra gente a sua história, como você começou e como você começou também no e-toc. Tá, vamos lá. Bom, tenho 24 anos, né? Me chamo Wesley, sou de São Paulo. Então, todo mundo diz que São Paulo tem sotaque, né? Eu não sei. Não conheço. É, eu também não. Eu também sou de São Paulo. As pessoas dizem... É. Todo mundo fala. Nossa, paulistano tem sotaque. Então tudo bem, né? Vamos lá. Sou paulistano mesmo, sou natural de São Paulo. É mais especificamente de Guarulhos, né? Que é mais conhecido pelo aeroporto. As pessoas só pensam em Guarulhos. Aeroporto. É isso. É mesmo. Então é basicamente isso. Então eu tenho 24 anos. Tô próximo aí de fazer os meus 25. Aí no dia 1 de fevereiro. Perto de Sabajú. Você é de aquário? Sou de aquário. Você é do que, ô magista? Seu signo. Eu sou libriano. 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 Charmosos. Chavequeiros. E o aquariano mega desprendido mesmo? Você é um aquariano desprendido? Mais ou menos. Mais ou menos. Ascendente em gêmeos. Então eu sou meio surtado. Nossa, é intenso mesmo. Aquário de gêmeos. Meio surtadinho. Você namora? Vocês podem falar que você namora? Namoro, namoro. E o seu boy, você namora fielmente? Ali, tipo, namorão, assim. Sim, sim. Namoro fielmente. Olha, o seu mapa deve ser bem tão diferente. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma pegada do quê? Eu me apego, assim. Eu me entrego. Quando uma pessoa é bacana, legal, bacana, eu me entrego. Mas assim, eu vejo que não é pra mim. Eu consigo tirar a pessoa facilmente. Inclusive, a minha família toda sempre fala assim. Nossa, até ano passado você tava com um. Daqui a pouco você tava com outro, né? Eu sou um famoso. As pessoas costumam chamar eu de troca-macho, né? Porque quando você é menos esperal, eu já troquei de boy. É porque assim, né? Caramba! Eu sou aquele próprio meme da Xuxa, né? Aquariado puro. Qual é o meme da Xuxa? Aquele próprio meme da Xuxa. Os amigos trocam por outros. E os boys trocam por outros, hein? Por outros. Muito desprendido. De amizades também, mesma coisa. Sim, sim. Eu sempre fui desprendido. Mas é mais por uma questão mesmo de não ficar frisando muito ali. Eu vejo que não deu certo. Eu entendo que completou o ciclo. Pra que ficar ruminando as coisas que já não é? E o aquariano é muito místico. Foi aí, tipo, você trouxe essa personalidade pra você. Eu sempre, desde pequeno, eu sempre me vi nessa parte do misticismo. Só que eu não assumia pra mim. Então, levava um tempo pra me identificar isso dentro de mim. Então, assim, quando eu namorava lá, o meu boy, em 2014, 2013, eu já acendia incenso. O número vigésimo primeiro. Não me engano. É, tá tudo aí, quase. Tô zoando. Vigésimo segundo, sem dúvida. Magista. Não dá mais pra contar nos dedos, magista. Não dá pra contar nos dedos. Então, nessa época que eu tava namorando, então eu já acendia um incensozinho, eu já tinha uma pedrinha, né? Então eu já acreditava num cristalzinho. Então eu entendia um pouquinho sobre as energias das pessoas. Então eu sempre convivi nessa parte do misticismo. Só que eu não assumia pra mim, né? Então foi um processo de autoaceitação. Visto que eu fui criado dentro de uma família evangélica cristã, né? É isso que eu ia perguntar. Exato. Então pelo fato de eu ser criado dentro de uma família evangélica barra cristã, então eu fico muito preso a muito dogma, a muita coisa limitada. Então nesse processo de autoaceitação que a gente vai vivendo, principalmente quando a gente sai de uma religião, de um dogma, pra uma coisa totalmente livre, né? Que a bruxaria nos ensina isso a todo tempo. Então acaba sendo um baque pra você. E a gente que já é bruxo, LGBT, então tem que passar por um processo de autoaceitação do seu gênero, da sua orientação sexual. E aí vai ainda pra sua parte espiritual, então pra você é um boom, vou abrir minha cabeça total. Então nesse processo aí eu fui me identificando, mas em 2019 eu já praticava bastante bruxaria ali, só que eu não me rotulava ainda como bruxo nem nada do tipo. E aí em 2020, em outubro de 2020, mais ou menos final de 2020, na pandemia, que fez mais ainda a gente olhar pra dentro de nós, e aí foi onde eu falei, hum, esse é o meu caminho. Eu tô na bruxaria, eu sou bruxo e é isso. Fui, coloquei assim, tipo a cara mesmo e falei, sou bruxo e é isso. Até pros familiares, enfim, pras pessoas próximas, sou bruxo e é isso. A partir de hoje eu vou me rotular como bruxo. Então no início, até no meio de 2021, eu me rotulava muito como bruxo natural, né? Então praticava muito magia natural, então pra mim era bruxaria natural. Aí depois de um tempo eu fui vendo que eu era mais eclético. Então praticamente eu gostava de misturar bastante não só os dogmas, não só as, como se diz, vertentes da bruxaria. Mas como eu englobava tudo, então eu identifiquei ali que eu era mais um bruxo eclético. E aí comecei a produzir conteúdo primeiramente no TikTok, né? Isso em que ano, mais ou menos? Eu comecei em 2021, no início de 2021. Que era pandemia, tava rolando a pandemia. Era pandemia, tava ainda rolando a pandemia. Em 2021 eu tava, primeiro eu fiz de tudo de tarô, né? Então eu já tinha o estudo de tarô, eu já tinha o conhecimento de tarô. Então eu comecei a fazer primeiro o conteúdo pro tarô. E aí fazendo o conteúdo pro tarô, deu um bom retorno, assim, pras pessoas e tudo mais. Aí criei uma outra página só pra tarô e tudo mais. E beleza, criei nessa página, que foi minha primeira página de tudo, a base lá. Tarô do Wesley, o nome ainda, eu lembro até hoje. E aí eu falei, caramba, beleza, vou me arriscar nisso e tudo mais. Comecei a fazer tiragem de tarô e fazer online. Tudo no TikTok. Tudo no TikTok. Aí passou acho que uns dois, três meses, já comecei a mudar o público. Então eu comecei a voltar mais pra parte de bruxaria. E aí falei, não, não vou fazer tanto de tarô. Acho que eu vou focar na parte da bruxaria agora. Vou falar um pouco sobre o meu estudo de bruxaria. Porque pra quem não sabe, se você entra com um conteúdo de tarô, pô, raramente você cai no feed de quem tá procurando bruxaria, viu? É totalmente diferente. Às vezes é diferente, né? Uhum. Tem uma mecânica diferente ali. E pelo fato de eu trabalhar lá, né, espiritualidade, me reconhecer com o bruxo, comecei a mais pesquisar conteúdos de bruxaria no TikTok pra ver se eu encontrava. E aí foi onde eu encontrei, né, a hashtag Witch Talk. Witch Talk. Aí eu falei, nossa, legal. Então tem mais gente falando sobre o conteúdo que eu falo. Vou trazer de uma forma mais peculiar, né? Porque as vezes eu falo assim, nossa, como assim peculiar? Eu falei, vou trazer uma parte mais de humor. Tá. Então eu falei assim, vou englobar. Eu já gosto bastante do humor. Eu já tô gostando da bruxaria. Por que não englobar os dois juntos e trazer de uma forma mais leve? Visto que quando você fala pras pessoas assim, ah, eu sou bruxo, as pessoas já ficam com medo, ou tiram sarro, ou não entendem o que você é. Então eu falei assim, vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, justamente ali pra trazer um conteúdo diferente pra plataforma. Então aí eu comecei a produzir uns conteúdos assim, bem superficial mesmo, de bruxaria. Então de obsessor, explicando o que era obsessor, de um jeito mais descontraído. E aí eu fui ganhando muitos seguidores, fui ganhando muita visualização. E foi subindo, foi subindo. E eu estudando e ao mesmo tempo crescendo ao mesmo tempo. Então foi tudo em conjunto. O tarô, a bruxaria e eu e o tiktok. Foi tudo junto. Foi um complô dos três juntos, crescendo junto. E o tiktok sobe muito rápido, né? Sobe, sobe muito rápido. Não é igual o Instagram que você tá uma hora, anos, pra ter 10 mil seguidores. No tiktok, se você cria um conteúdo ali que você tá usando tudo bonitinho, em menos de um mês você tá com 11 mil, 10 mil seguidores. É muito bizarro, né? Foi muito rápido. Como as parcerias que a gente ali vai receber, eles entendem que 11, 10 não é tanto pra eles, né? Pras marcas, né? Tipo, ah, isso aí é o básico de um conteúdo ali, sei lá, um nano influencer, um micro influencer, né? No tiktok, que é diferente, né? Mas é bom porque você tem um alcance ali legal. Mas é uma galera muito jovem. Vocês sentem que é uma galera muito jovem? Sim. Mais jovem que vocês, assim. Vocês estão nos vintos. Vocês são um vintão, assim. Uma galera adolescente mesmo, né? Criança também, bastante. Criança. Eu vejo bastante criança mesmo. Eu quando comecei a criar conteúdo lá, porque eu vou fazer sete anos aqui no YouTube, né? Não tinha ainda o tiktok. E aí eu comecei a olhar o tiktok e eu achei bem confuso, porque a minha geração, a gente meio que tipo, nossa, né? E a gente que cria conteúdo pro YouTube é um conteúdo extenso. Eu faço vlogs de 20 minutos, porque é o que o pessoal gosta de ver, né? E as lives duram uma hora, às vezes duas. Então, criar um conteúdo de 20 segundos ali, muito rápido, era uma coisa pra mim muito difícil. Meu Deus, como eu vou explicar alguma coisa? Eu comecei no tiktok tentando ensinar a bruxaria ali. E eu falava, gente, como eu vou explicar isso? Pra mim, como eu sou uma bruxa mais velha, assim, pra mim tentar ensinar um negócio básico, ai, me dá um nervoso. Porque eu falo assim, meu Deus, a cor da vela, ai, não sei o quê. Ai, eu não consegui. Eu falei, não consigo. Eu vou ter que ir pra outra parte aqui. E aí eu comecei a fazer as dublagens. Isso me ajudou também muito a me olhar fisicamente, a me aceitar muitas coisas fisicamente. Porque o tiktok, a gente vê que a imagem de lá é muito mais clean, é muito mais relaxada. Não no sentido relaxado. Não, é o pessoal mais, tipo, mostra a cara mesmo. Poucos filtros. Tem gente de pijama, né? O pessoal que não tá, tipo, muito preocupado com isso. E o pessoal do tiktok tem os cenariozinhos de vocês, né? A gente bota ali uns... Mas muitas vezes tá caminhando pela casa, mostra ali um canto do altar. Então, eu acho isso muito legal. E a galera jovem, quando é muito esse negócio de questionamento. Qual livro ler? Qual não sei o quê? Mas pode fazer isso? Perguntas muito que você fala, nossa, não acredito. Então, tem que... Parte daí, gente. A responsabilidade de criar um conteúdo rápido, que tenha um mínimo de um conteúdo pra uma galera muito jovem, né? E é também uma galera muito jovem ensinando um público jovem. O que também gera muito choque. Os meninos aqui, vocês estão vendo que eles são jovens na bruxaria, né? Na espiritualidade, porque vocês são mais novos. Então, assim, perto de alguém que já tem uma experiência a mais ali, você vê que vai ter um conteúdo que às vezes diverte. Mas vocês estão constantemente estudando livros, roteiros, pra criar conteúdo. Isso ajuda também, porque vocês estão lendo o tempo todo. Vocês estão aprendendo o tempo todo, né? Então, não é simplesmente ir lá, fazer um vídeo e criar um negócio e falar, ah, isso aqui é assim. Não, tem muito mais que isso, né? Então, vocês acabam aprendendo junto, criando conteúdo aprendendo, né? Porque eu sempre falo, na magia, no geral, a gente nunca é um ancião. Um sacerdote. É, xamânico. Você vai estar em constante aprendizado. É, é. Quem estuda oráculo, ah, eu já manjo tudo de tarô. Não manja. Né, exatamente. Você vai aprender com cada tiragem que você fizer ao longo da sua vida. Você vai descobrir coisas diferentes. Porque você não tá evoluído naquele período. Você tá evoluindo, né? Espiritualmente. Aí, no caso de vocês dois. Vamos começar com o Magista. É, você começou a criar o seu conteúdo no TikTok. Você começou a usar a hashtag Witch Talk. E aí, você também começou a consumir a hashtag. Quando você começou a assistir o conteúdo, como consumidor ali, você tá assistindo, né? Pra entender a energia ali, o que tá acontecendo. Pra você também ver o que você ia criar, né? Fazer uma análise. Fazer o famoso benchmarking, é. E aí, o que você achou do começo? Tipo assim, do geral que você deu. Ah, eu achei, assim... Primeiro eu entrei, eu tive um baque, assim, uh! Não, é que tem muita gente produzindo lá. E tem muita diversidade de conteúdo. Não é só uma coisa, assim, igual você falou, não é uma coisa focada. É só aquilo. Tem várias coisas. Tudo que você possa imaginar, tem lá. Então, quando eu entrava lá e entro, porque eu entro muito... Eu entro muito pra buscar inspiração. Tanto lá, quanto em coisas, assim, que não tem nada a ver com o nosso lixo. Justamente pra trazer esse... Esse... Essa jogada... Os diferenciais, né? Isso, fazer esse diferencial. A gente nota que tem uma diferença grande e tem muita diversidade de conteúdo lá dentro. Mas dentro da hashtag do It Talk, quando você deu de cara com o pessoal falando de magia, qual foi a sua avaliação, assim? Você falou, ah, tem uma galera legal. Não, tem uma galera aqui que não tá ensinando certo. Você ficou meio preocupado? Não, tem uma galera legal. Tem uma galera criando uns conteúdos legais. Só que sempre tem aquela média, né? Ao mesmo tempo que tem uma galera muito legal, tem uma galera muito ali fazendo uma cagada. É meio que impossível, né? Eu posso só pra abrir um time. Pode, mas não muito forte, né, gente? Cagada forte. Ó, a cagadinha mágica. A amarração do João Bidu. Pode, pode, pode. A simpatia. A simpatia que leve, pode. Tem toda aquela... Tem esse misto de tanto gente fazendo uma coisa legal, quanto fazendo a... Exato. ...fala chegada. Mas, no geral, se você procurar bem, você acha só coisa legal. É aquele negócio, né? Tem um contexto inteiro. Depende de você filtrar o que você tá vendo. Exatamente. Exatamente. Eu, por exemplo, eu não acabo entrando nas tretas, porque se eu vejo uma coisa que não é... Eu já nem fico nervosa. Ai, não, não, não. Isso aqui, nossa, viajou. Sobe. Mas, a gente que cria conteúdo, é bom ver o que tá acontecendo, pra também, às vezes, não cair num negócio sem querer. De repente, viraliza e você fala, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, é sempre bom observar. E você, Wesley? Quando você caiu na hashtag Witch Talk, como foi? No início, eu lembro que eu levei até hate, né? Então, no início, eu não entendi muito bem. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tava fazendo conteúdo, pras pessoas era novo, assim. Eu trazer mais um humor. Eu diria, assim, que eu e o Magista foi onde a gente, tipo, trouxe bastante humor ali pro TikTok. Porque... Pro TikTok, em específico. Porque ali, né, público... Era um público muito de... Muito sério. Ou tinha muita desinformação, mas também tinha muitas pessoas que propagavam bastante informação. Mas bem didático, né? É... Era um conflito ali. E não tinha o meio termo, né? Então, quando a gente vem com o meio termo ali, ó... Peraí, vamos trazer um conteúdo mais humor, mais leve. Brincalhão aqui. Mas mostrando que a espiritualidade é algo leve. E a bruxaria é algo leve. Quando você começa a introduzir isso, tipo, dê um... Um... Meio que um alvoroço ali, né? Dos dois lados. Porque vai ter lado ali, tanto da parte que é mais séria, que não vai gostar. Vai falar que você tá desrespeitando a espiritualidade. Ah! E os seus antepassados. E vai ter um pessoal lá que já é mais tranquilinho. Mas vai falar assim, olha, você não tá fazendo a informação certa. Você tá propagando a informação errada. E aí, eu tive muito isso logo no início, né? Então, quando eu entrei na tag ali, trazendo esse conteúdo, assim, mais de humor, eu recebi hate. Teve pessoas que já tinham conta, assim, maior que a minha. Com dois milhões de seguidores, que me bloqueou. E eu nem sabia o porquê que tava me bloqueando. Isso, você criando um conteúdo ali pros seus seguidores. E, de repente, caiu no negócio e você falou, nossa! Nossa! Eu tava aqui na inocência, criando um conteúdo. O pessoal tava curtindo. E, do nada, fui sugado. Exatamente. Por um rolê ali. Nossa! E aí, costuravam vídeo. Ah, e tem isso. Quem não manja desse negócio do TikTok, né? Explica, Wesley, você, por favor. Lá no TikTok, a gente tem, tipo, várias funções. Tipo, dueto, que é quando você pega um vídeo de uma pessoa. O seu vídeo fica de um lado, a da pessoa fica do outro. Então, você fica, tipo, meio que... Tem gente que faz o react, né? React? É, às vezes reagem, né? Alguma situação. Já viram que eu... Eu não sou do inglês. Não é do... Não sou do inglês. É, não sou do inglês. Mas, enfim... Então, o pessoal tem gente que faz isso, né? Tem mais um pessoal que faz isso pra acrescentar algum conteúdo ou algo do tipo. E tem muita gente que usa pra treta. E também tem o costurar. Que você pega exatamente cinco segundos do vídeo da pessoa. Você pode pegar a parte que você quiser. Você costura esses cinco segundos. E depois você continua falando o que você achou sobre esse vídeo. Então, vai marcar a pessoa. Além de marcar a pessoa, você mostra um pedaço do vídeo. E lá no It Talk tem muito isso. As pessoas costuram o vídeo de alguém que não gostou muito do conteúdo. Ou que tá propagando a desinformação. E vão lá e começam a dar hate. Então, logo no início, quando eu fiz isso... Nossa, eu tive essa questão de o pessoal costurar o vídeo. Teve gente de salvar o vídeo meu. Publicar o vídeo e fazer um vídeo em cima. Falando sobre o meu vídeo. Teve gente comentando, marcando. Então, assim, bem lá no início, eu tive um pouquinho desse hate. Hoje, não mais. Porque eu acho que as pessoas começaram a ficar ok pro conteúdo, né? Então, falaram, nossa... É, não faz sentido. Então, as pessoas ficaram muito mais ok. Mas ainda os hates ainda vão vindo. Acontece. Então, é normal. Tipo, tem como você bloquear isso. Mas aí você tá bloqueando pra quem quer realmente brincar legal com a situação, né? Porque é legal ter esse negócio do costurar. Tipo, da pessoa ir lá e falar, ah, eu nem isso aqui. Vou fazer também. Aí mostra ela fazendo, né? Ou falar alguma coisa. Viu alguma coisa que você falou. Ou reagir às coisas que você tá fazendo. E às vezes vira uma história entre os dois. É pra ter esse tipo de criatividade. Lógico que você também pode não concordar e costurar e falar, ah, eu não concordei com ele, mas achei legal, não sei o quê. Mas tem gente que realmente usa pra hate, usa pra zoar, usa pra fazer inúmeras coisas, né? Então, pra vocês entenderem aí, quem não entende de TikTok, tem todas essas funções lá, que mesmo sendo uma plataforma ali de celular que você vai subindo e é muito rápida, dá pra criar muita história, muitos grupos, muitas tretas. Às vezes você pode estar muito alheio, porque o seu feed tá te mostrando coisas que você tá buscando em outros universos, né? A gente costuma falar assim, ah, tá aparecendo muita coisa ali, é porque você gosta, hein? Então, cuidado. Exatamente. Nossa, só tem homens sem camisa aqui, hein? É assim que você pega. É assim que você pega. É o dia inteiro. É assim que você pega seu namorado. É, então. Nossa, quanta moça, né? Dançando, uma dancinha. É assim que você pega o boy. O search lá, a busca do TikTok é nojenta. Não acha nada aquilo, é um bizarro. Não tem os últimos vídeos, não tem o mais. É uma zona ainda lá. As coisas acho que ainda vão crescer nesse sentido de busca. Tem muita melhoragem. É, porque ele meio que controla o que você assiste. Você até... Vocês assistem muito o que vocês já seguem? Ou vocês ficam só no feed mesmo, no For You, que aparece? Eu fico muito no For You. É, eu também. Tanto que às vezes eu olho assim e falo... É, então. Eu olho assim e falo... Nossa, não tá aparecendo mais nada de bruxaria aqui no meu For You. Não tá aparecendo mais nada. O que que tá acontecendo? Deitar ali um meme, um negócio assim... Ah, meu lugar. Então, e aí a gente acaba... No Instagram, a gente vê muito quem a gente segue. Né? Exato. E no TikTok, você vê o que ele acha que você gosta. Tem que ver, exato. Acha não, porque é assim... Às vezes aparece umas coisas... Né? Nada a ver. Você fala, nossa, de onde veio isso? Mas a maioria das vezes, ele entende mesmo que você gosta. Então, se você vê muito conteúdo de bruxaria, é capaz de vocês verem o Magista e o Wesley lá e vai aparecer. Ou talvez até eu, porque eu uso bastante a hashtag de bruxaria. E o Gasto também. Então, tem esse conteúdo. Então, assim... Vocês começaram a ficar famosos lá, né? Começaram a usar muito a hashtag do It Talk. Chamaram a atenção de muita gente. Principalmente pelo conteúdo. Por que eu caí no conteúdo de vocês? Porque eu gosto de humor. O meu conteúdo também é voltado ao humor. Então, vocês apareciam pra mim o tempo todo. Porque eu, como uma bruxa já que tenho mais conhecimento, raramente eu vou ficar procurando coisas muito básicas de bruxaria. Acho que é uma galera muito mais jovem mesmo. Então, vocês apareceram pra mim porque eu gosto de bruxaria e humor. E a gente realmente precisa de muito mais gente criando esse tipo de conteúdo. Então, quando vocês começaram a chamar a atenção dessa galera, vocês descobriram que existia, então, uma panela. Existem panelas. Uma panela do It Talk ou várias. Porque é um mundo extenso. Existia uma panela inteiro. É o quê? É um fogão inteiro. É um fogão inteiro. E ainda faço a tenda. De oito bocas. E ainda faço a tenda. É um fogão inteiro industrial, tá? Nossa. Não é um fogão de canela. A gente cabe aqueles panelão. Exatamente. Gente, então são várias panelas. Não é só uma, assim. É. Como funciona? Explica. Quem explica melhor isso? Tipo, as panelas. São vários grupos de pessoas que se unem ali. Vou explicar da parte que eu peguei. Isso, vai. Uma experiência sua. Uma experiência minha, na época, tinha uma panela em específico com um grupo de tantas pessoas que estavam lá justamente pra isso. Né? Ah! Depois, por um tempo... Tipo, montou um time pra... É, exato. Cutucar mesmo. É. Depois, por um tempo, essas pessoas começaram a se dissipar. Por quê? Porque começou a ter muito hate. pro lado deles, né? Então, esse povo começou a cair em consciência. Tipo, FBI da bruxaria. É. Teve... Exatamente. Meu Deus! Teve alguns ali... Teve alguns ali que, tipo, caiu em consciência e falou Nossa, realmente, eu acho que eu tô errado. Olha! Encontrou a deusa esse. Nossa, esse daí encontrou a deusa e escutou a palavra dela. Evoluiu, evoluiu esse. Evoluiu. Então, teve um pessoal ali que deu uma melhorada e realmente mudou o conteúdo. Mas ainda... pra ainda ver esquices ainda ali dessa panelinha porque foi formando outras em volta, né? Então... Ah! Porque aí o pessoal achou da hora e falou Vamos também montar nosso FBI Witch. Witch? É, exato. Aí desandou. Aí desandou. Fala. Tanto que teve uma época que tinha... Você lembra, amigo? Que tinha aquele negócio da seita? Eu não sei se você vai lembrar. Como assim, gente? Daí tinha esse negócio, essa seita que tava todo mundo falando e daí eu peguei a carona no meio do caminho. Eu não... Nem peguei esse BO inteiro. Aham. Mas... Eu lembro que foi... Nossa! O BO do TikTok daquela época foi... Ok. No comecinho de 2021. Foi no comecinho de 2021. Você lembra, amigo, desse rolê? Não. Eu não cheguei a pegar. Eu cheguei a pegar na época do final ali da treta do Grimório. Eita! Gente, mas era uma seita mesmo ou eu falava que era uma seita? Na verdade, era tipo... Você juntou um grupinho ali pra falar... E falou que era uma seita. E daí todo mundo começou a falar que era uma seita. E daí espalhou. Todo mundo assim, ah, seita, seita, seita. Não aceito! É um aceito, aceito. Pessoal usa isso... Gente, tem que saber usar os termos, né? Uma seita é uma seita. É perigoso isso. É ser um sacerdote, uma sacerdotisa também. É uma posição, né? Tem as hierarquias. Tem que ser lá... Existem os covens, existem os grupos, existem as tradições, né? Você... As iniciações. Então, não é bem assim. Tipo, ah, montamos um grupo, somos uma seita. É isso, né? É o problema isso também no Ittok, porque a galera que leva muito isso a sério, quando bate ali, fala, isso aqui tá virando realmente uma coisa que... É uma criança... É, então, é uma galera jovem que tá assistindo e acha que é comum. A palavra coven virou uma coisa muito comercial, por exemplo. Ah, meu coven, né? Então... Exato. Por causa de filmes e tal. É legal, é legal, é bonitinho, mas tem que entender o que é realmente um coven, né? Não é assim, ah... Por trás, né? O peso que carrega ali um coven. O que que é? Pra que que serve? O que que vai agregar? Ah, então... Dissipou muito, assim, né? Ficou muito fantasioso, né? Eu diria. Feio muito no hype ali, porque daí todo mundo tava falando, todo mundo, ah, eu quero um coven, eu quero um coven, hein? Sim. E assim, quanto mais, sei lá, Hollywood ali, insere a bruxaria nos filmes e nas séries, é bom e ruim, né? Que nem você falou, Magista, no começo. Tudo tem seu lado yin, yang, masculino, feminino, tudo. Tudo. O bem e o mal. Não tem jeito. Então, a gente tem que saber olhar praquilo e filtrar, né? Então, assim, ah, é legal um filme que fala de bruxaria e tal, mas a gente tem que entender que aquilo ali é uma tradição séria e que se você gostou, vai atrás pra entender realmente o que é, né? A gente vai hoje em dia nos restaurantes temáticos de bruxaria, do Harry Potter, teve a Vandinha agora também. Então, é muito legal, porque começa também a acostumar muito o público com essa energia de bruxos, de bruxas, né? O pessoal começa a não achar tão, por exemplo, os meus priminhos, meus sobrinhos, eles, ah, é a tia bruxa, né? Então, tipo, por quê? Porque já assistiu Harry Potter, mas ali na cabecinha deles, ah, é uma fantasia ainda. Mas quando cresce, vai entender que é uma vida mesmo, né? Que a gente vive isso 24 horas. Agora, que história é essa do Grimório? É essa tenebrosa. Ai, não dá pra fazer assim com o fone. Na época, na época quando eu entrei, eu entrei bem no final. Então, eu não sei como que iniciou, como que causou. Mas pelo que eu entendi, era uma briga pra quem tinha Grimório e quem não podia ter Grimório. Que era Grimório... É, a questão era, tipo, quem tinha Grimório no celular... Ai, cara! Moderníssimo! Exato! Quem tinha Grimório no celular e quem tinha num caderno. Então, era essa treta. Ai, não podia ter no celular, porque aí não era bruxo de verdade. Não podia ter no celular. Não podia ter no celular porque você não era bruxo. Então, começou esse negócio. Aí, depois, foi juntando, foi vindo, assim, bruxo que não pode ter livro e tem que pegar PDF. PDF também não é pode. Não pode. Então, começou... E aí, começaram a anular a Tecnomágica. Deus! Né? Esqueceram da Tecnomágica. Não, a bruxa e o bruxo lá em 1.400 bolinhas que pra você ter um pedaço de pergaminho custava milhões e era pobre. Então, ela não podia porque ela escrevia... Ela tinha as magias mentalmente e aí não pode. Ela não é bruxa porque ela não tá escrevendo no Grimório. Aí, criaram essa treta toda. Por favor! É. Era muito sobre estética também desse negócio do Grimório. Ele ficava nessa coisa assim, ah, eu quero ter um Grimório, assim, todo fivelado, todo de cor ali, tem que ter uma textura e quando eu abri tem que cair 30 pergaminhos de um lado, 40 ervas do outro, entendeu? O que acaba gerando... Eu, quando eu falo muito de magia com os meus seguidores, quando tem as videoaulas que eu dou no meu projeto do Catarse, eu sempre falo pra eles. Eu tenho um grupo de estudo sobre magia dentro do meu clube do livro peculiar. E, às vezes, a gente segue como guia a algum livro, né? Que a gente... Eu coloco ali, mas eu trago outros livros da minha estante e tal. Mas, assim, muita gente não tem como comprar, não tem grana pra investir. Então, ali, os meus vídeos ajudam muito nesse conteúdo que a gente tá discutindo, né? A gente é um grupo ali de estudos. Então, às vezes, assim, gente, a tecnologia evolui. Sempre. Sempre. Mesmo a bruxaria tradicional se vem uma bruxa lá de 1600 e, sei lá, ou 1400 e viaja no tempo e vem pra cá, ela vai achar maravilhosa. Ela vai falar, meu Deus, que... Olha, isso aqui é maravilhoso. Nossa, escreve tudo aqui dentro? Eu não preciso daquele livro gigantesco que faz... Nossa, amei! Gente, aceita. É isso. Somos bruxas modernas. E precisamos evoluir, né? Não temos que ficar presos ao passado. Até porque não faz sentido. A gente ainda tem que entender também a parte mundana, não só espiritual. Enfim, a gente vive num ciclo agora no mundo, né? Com a tecnologia em alta. A gente tá vivendo na era tecnológica. Então, as coisas vão avançar. E daqui pra frente a gente tem que avançar muito mais. Exatamente. É capaz de, daqui a um tempo, nem existir mais livros. É capaz, daqui a um tempo, não precisar mais de cadernos. Então, a gente tem que evoluir conforme isso, né? Eu acho que, assim, é bacana a gente resgatar um pouquinho da ancestralidade. Eu acho que é importantíssimo a gente trazer a ancestralidade. Mas trazer isso de uma forma tão bruta e esquecer o que a gente vive agora é basicamente sonegar o que a gente está vivendo, né? É legal a era que a gente está vivendo. E eu não acho isso tão bacana. Acaba que a pessoa... Você desmotiva algumas pessoas, né? A pessoa que, pra ela, é mais fácil colocar um grimório no celular. Aí ela fala, nossa, mas não pode... Ela nem inicia. Exato. Então, ela fica, ai, eu preciso daquele livro, que nem o Magista falou, caindo as folhas. Ai, precisa... Ai, precisa ser bonito. Ai, precisa ter as dobras. Ai, que não sei o quê. Gente, ai, eu não sei desenhar aqueles bagulhos no meu grimório. Parece um rabisco do não sei o quê. Gente, é a personalidade de cada um. Às vezes, você não tem como ter aquilo, né? Às vezes, você não tem como ter um livro bonito. Você pega um caderno da Tilibra aí e monta o seu grimóriozinho. É o que você tiver na mão. Eu, como a bruxa, mais vocês jovens, baby witches que estão assistindo, ouvindo, gente, não tenham medo. É isso mesmo. Eu, quando eu era mais nova, não tinha nem podcast. Eu tinha que me virar. Vocês têm tudo agora. Vocês têm que usar mesmo. E não tem que tretar por isso e nem apontar dedos. Ai, a velha agora falando. Olha, eu vou dar em vocês, hein? Vocês de Witch Talk. Olha, olha, Ai, vou bater em vocês, o pessoal de Witch Talk. Vamos agora. Fala, pode falar, Magista. Eu acho que a gente tem que pegar muito essa carona com uma tecnologia que ela está, igual o Wes falou, que está sempre evoluindo, em constante evolução, porque outras, outras religiões e outras filosofias de vida estão fazendo isso. Estão fazendo isso. porque a gente ficar assim, não, tem que ficar aqui, medir a mão, é menina. É, então. Minha tocha. Isso é ruim, né, para a gente. Porque não parece que a gente, é uma tradição que só treta. Exato. Ai, isso queima muito filme, gente. Afasta, eu acho que não só afasta, como a gente já é um grupo menor. E a gente está tentando mostrar para as pessoas para se tornar maior. e aí vem umas pessoas dentro do próprio meio, que na verdade eu não diria nem que é espiritualizado, porque essas pessoas na verdade entram ali, Tomou essa, alguém, ó. Se a cara puta serviu. Tem umas pessoas em específicos que em específico, né, entra ali justamente para criar fama, pegar o hype, né, e justamente se engrandecer nisso ali e distanciar e dissipar a nossa cultura, a nossa crença, né, a nossa vivência. Exatamente. Então, tem pessoas que só existem justamente para isso, né, justamente para ali entrar no meio e falar, não, vou causar treta. Às vezes dá até um medo, né, de usar a hashtag witchtalk. Dá até medo, dá. vou botar aqui, vai que chega ali. Nossa, não pode. Na verdade é uma hashtag poderosa que pode, né, disseminar o conteúdo. Onde as pessoas sabem, ah, witchtalk, vou lá. E não adianta a gente querer acessar conteúdo gringo, é difícil às vezes aparecer. Então, é os brasileiros que estão ali falando para você. Então, se a gente cria toda essa... E não é só no witchtalk, tá? Agora eu vou falar aqui a minha parte. Fisicamente, feiras, festivais, e lojas. Nossa, gente, a gente tem que diminuir um pouco isso. Porque, eu já falei isso num debate, estava eu, o Cedric, estava o... o Vitor, do Bosco dos Enomos, o Léo, do Conhecimentos da Humanidade. A gente estava falando sobre isso, como é complicado essas tretas em todos os ambientes, redes sociais, plataformas, feiras, porque a gente já somos um grupo muito pequeno. E se a gente briga entre si, como a gente vai se unir para lutar contra quem está querendo queimar, botar a gente literalmente na fogueira, sabe? Então, não pode. Cadê o Coven, de verdade? Né? Exato. Exato. Uma lenha a mais ali. Então, a gente vai começar a apontar, aí vai virar o quê? A Inquisição em Salém, um apontando o dedo para o outro e nem bruxos eram. Exato. Sabe? Então, a gente não pode fazer isso, a gente tem que usar o Ittok, usar as plataformas, as tags, as... Tudo ao nosso favor. Né? E se... E o que eu sempre falo? Se unir. Se a gente consegue se unir, convidar um, convidar outro, o pessoal que está aí na fala das entrevistas, dos podcasts, podcasts, né? As entrevistas no Instagram e tal, chamar a galera, não ficar chamando só aquele pessoal que está... Vira uma panela, né? Vamos dar chance para aquele ali, não sei o quê, vamos conversar entre si, vamos conhecer ao vivo, né? Vamos conhecer nas feiras, porque às vezes, você tem uma concepção da pessoa vendo o conteúdo dela na internet, aí você conhece... Olha lá, quem é o cachorro? Está nervoso. É o meu cachorro. Ele está... É o cachorro... É exatamente, é o cachorro do Wesley. E assim, você conhece a pessoa ao vivo e você fala, nossa, você é muito simpática, você é muito incrível, que energia diferente ali, porque às vezes a pessoa ali, criando o conteúdo dela, ela é tão presa naquilo, que ao vivo a pessoa se liberta, assim, tipo, ela é outra pessoa, né? Eu já conheci pessoas assim, que eu falei, nossa, não gostei ali do conteúdo. Quando eu vi ao vivo, eu falei, nossa, mas por que você não é... Totalmente diferente. Você vê que a pessoa não é ela ali, né? Não tem muito isso? Vocês já perceberam? Já eu mesmo, indo nas feiras místicas, conhecendo o pessoal pessoalmente ali, também muda também quando você acha que a pessoa é daquele jeito ali, vamos dizer, pela internet. Quando você conhece ela pessoalmente, ou às vezes você não gosta, ou às vezes você gosta. Às vezes você gosta. Já conheci gente que eu falei assim, ah, agora entendi, porque o conteúdo é daquele jeito. Então basic. Exatamente. Teve gente que eu já conhecia assim também. Né? Exato. olha, agora faz sentido. Por isso que tem muita gente que não gosta de aparecer, não gosta de aparecer em feira, não dá palestra, porque não sustenta a gente. Não sustenta. Não dá uma entrevista. Eu quero ver botar a cara no sol mesmo e ensinar ali, ó, no pelo, pras pessoas que estão ali te questionando, quando não tem como cortar uma edição. É difícil. Entendeu? Você que vive a bruxaria todos os dias, não vai ser difícil, porque você está contando a sua experiência. Né? Exato. E é aquilo que eu falei. Se você aceita que você está produzindo um conteúdo, que você vivencia ele, e que você está constantemente em evolução, você nunca vai ter medo de compartilhar aquilo. Porque você vai falar, pô, eu tentei isso aqui, mas, ah, sei lá, talvez para você pode ser diferente. Para mim é diferente aqui. E ontem eu tentei aquilo, mas hoje eu tentei isso e, putz, deu muito certo. Não tem que ter medo, né? Você tem que experimentar mesmo. Vamos para um tema agora mais fora da tela. Porque existem agora muitas feiras, muitos... A gente tem o Museu da Bruxaria, a gente tem a Associação de Bruxaria, lugares onde você pode palestrar, dar o seu workshop, né? Você pode se apresentar, você pode ter uma mesa, vender os seus produtos, se você produz alguma coisa. Vocês que estão sempre no Ittok, para vocês saírem um pouco dali, porque vocês acabam sendo influencers também, né? Do meio místico, né? A galera quer tirar foto, quer conhecer vocês ao vivo, né? Vocês dão aulas e tudo mais, mas o pessoal também quer consumir um pouco da vida de vocês, de vocês. Vira uma celebridade mesmo. Então, vocês que são do Ittok, que são mais jovens, vocês sentem que existe um pouco de dificuldade de vocês serem aceitos pela essa galera a mais que tem as feiras, de vocês irem lá e ter espaço para ser influencer mesmo, para lá dar uma palestra, para receber os seguidores. Vocês acham que tem espaço para isso, para vocês? Como vocês sentem? Começa pelo Magista. Ah, é assim. Eu não cheguei ainda a ir numa feira. Estou planejando. Esse ano, sem falta, eu quero ir. Convidem o Magista, por favor. Me convidem, galera. Convidem, convidem. Não, mas esse ano, sem falta, eu quero ir numa feira, eu quero ir e o Ez vai me levar. Vai me levar ainda. Com certeza, eu vou levar. E você mora no Sul, né? Então, é um deslocamento grande. Ah, é um deslocamento grande. Grande. Mas, assim, a gente sente, sim, no geral, por causa de ser do TikTok, que as pessoas, assim, não têm muito... Tem um preconceito. Aham, tem um preconceito. Porque fica naquele esquema, igual você falou lá no começo, que é uma coisa, assim, mais desleixada, uma coisa, assim, mais... Não é tão polida. Então, daí já fica nesse preconceito. E a gente acaba perdendo muito espaço, no geral, por causa disso. Por causa da gente não ter esse polimento, essa coisa, assim, essa finesse. Tipo, ah, eu sou... Tô tranquila aqui. Vamos falar sobre isso. Tá tudo muito bem organizado. E não, tipo, a gente tem... A gente pode falar de vários assuntos lá dentro e tal. E isso acaba atrapalhando, sabe? Porque eles veem isso na gente. E daí desvaloriza por causa de... De não ser aquele polimento, sabe? Aquela coisa tradicional, tradicional. Entre muitas aspas. Ou talvez até de não saber trabalhar com influencers. Porque você vê, por exemplo, uma Comic Con. A gente tem a Comic Con, a CCXP. E eles têm ali vários estandes, várias marcas. E as marcas acabam chamando alguns influencers pra deixar eles ali, pra chamar a atenção do público, pra galera tirar foto. Às vezes botam um influencer jogando um jogo, falando sobre uma série, falando ali sobre o que ele manja, né? O que ele fala sempre. Então, às vezes, as próprias marcas, o próprio expositor que tá ali, pode chamar um influencer. As minhas amigas acabam fazendo isso, tá? Eu acabo aqui marcando com os meus seguidores na mesa da Bruxa do 73, na mesa da Caldeirão Místico. Porque eu não tenho espaço pra fazer isso. Por exemplo, a gente tem o Vitor, do Bosque dos Gnomos. Ele tem a loja. Então, ele sempre tem uma mesa. E ele é um influencer. Então, ele consegue fazer as duas coisas. Mas eu não tenho uma mesa. Então, como eu vou ser chamada? Ah, mas você não dá aula, não sei o quê. Eu dou. Mas é uma coisa que não é o meu conteúdo apenas. Eu também sou vista como uma criadora de conteúdo e influencer. Tem que rodar muita coisa. Muita coisa. Então, assim, eu acho que, às vezes, falta um pouco de tato das organizações de entenderem que existem influencers da bruxaria, da magia. E entender como trabalhar com a gente. Como chamar a gente. Chama pra uma mesa de debate, que nem o Orgulho Pagão fez. Bota a gente numa mesa pra discutir com o público. Você coloca cinco influencers numa mesa, o seu auditório vai lotar de gente. Né? Aí você bota um banner atrás. Ó, a Tita é publicitária. Eu sou publicitária. Bota um banner atrás de alguma coisa. Bota uns flyers na mão. Ah, próxima feira. Tá todo mundo ali vendo os... Porque nós levamos público. Exato. Né? Então... A gente falando de um jeito mais descontraído lá. Exato. Uma agachadinha assim, viu? Vem cá, tal. Exato. Exatamente. Tá todo mundo falando. Então, não fica só naquela formalidade. Exato. E tem uma... Tipo, ainda mais porque a gente do TikTok que tem essa linguagem mais jovem. Jovem. Exato. Que daí, tipo, sabe chamar assim sem ser assim tão complicado. Tipo, a pessoa não fica assim tão insegura de vir conversar. De vir... Ah, eu preciso perguntar tal coisa. Ah, então vem aqui que a gente já fala assim desse jeito. Aham. A pessoa não fica com aquele medo de, tipo, ai, eu errei. Tô falando besteira. Não. Calma. Tranquilo. Vem cá, a gente entra também. A gente fala do jeito. Fala de... E assim, vem se encaixando, sabe? E não é banalizar, gente, a bruxaria. É trazer mais seguidores pra bruxaria. Exato. É trazer mais uma galera pra começar. Tipo, essa galera jovem, que nem eles, eles trazem uma galera jovem e você que faz um conteúdo mais polido, não sei o quê, você pega esse povo e leva pra lá. Entendeu? Os meninos do TikTok, eles estão ali dando aquela... Tá sucinto ali. Os meninos aqui trabalham com humor. Se a pessoa achar aquilo legal, pô, quero estender esse conhecimento. Eles vão procurar as pessoas que estão ali criando vídeos maiores, workshops, dando aula. Então tem espaço pra todo mundo. Eu acabo recebendo até um monte de relato mesmo, né? Às vezes até pra seguidor meu, eu falo assim, caramba, eu sou muito grato ao seu conteúdo. Por mais que você faça vídeo de humor, eu tô lá sempre seguindo você. Olha, hoje eu sou bruxo, hoje eu estudo tal coisa. Hoje eu fui pra comprar um livro, e você leva esse público pra feira. Exato. Ele vai comprar um livro lá. Ele vai comprar não sei o quê. Você mesmo, Wesley, pode te falar, não, vai lá. Aquela mesa ali vende tudo aquilo que eu falei pra vocês. Exatamente. E não só isso, também não só... Você deu o exemplo do livro, eu já fui mais além ainda. Já pensei nos utensílios, nas erros, Sim, exato. Muitas pessoas chegam e falam assim, onde você compra os cristais? Tem, nas parcerias, né? Exatamente. Muita gente vai... Você sente falta dessas parcerias no It Talk? Eu sinto muito falta. De recebidos? Eu vi que você recebeu um monte de recebidos. É. Foi você que entrou em todo contato, ou foram eles? Importante isso. Sim. No caso da Dark Side, no início, logo no início, quando a gente tava recebendo os livros lá, eu entrei em contato com a Dark Side, beleza, eles mandaram. Depois, eles firmaram a parceria e sempre estão me mandando o lançamento. Legal. Beleza. Agora, as outras editoras ou até mesmo os outros utensílios que eu fui recebendo foi porque eu entrei em contato. Você se apresentou pra eles. É. Teve pessoas assim, teve duas empresas que realmente entraram em contato comigo e falaram se eu queria. Legal. só duas pessoas, duas empresas. Mas o restante que eu fui recebendo ali as coisas foi mais eu entrei em contato. Exatamente. É, porque assim, quem já tá mais colocado que nem vocês ali, as marcas vão procurar mais ali porque vocês estão recebendo muitos seguidores e tal. Muita gente também tem que se apresentar porque nem todas as marcas estão caçando influencers a rodo ali, né? Principalmente também as editoras que trabalham com magia também ainda estão trabalhando. Eu já... Eu posso falar porque eu trabalhei com publicidade de 15 anos da minha vida. Eu trabalhei com influencers, né? A última agência que eu trabalhei foi a Wonderman. Então, eu trabalhei com marcas muito grandes e a gente trabalhava com o pessoal que cria conteúdo. Então, assim, às vezes, tem muita gente e tem que fazer um filtro mesmo. Não tem jeito. E é bom vocês que são influencers se apresentarem. Você tem um media kit, manda. Tipo, chega no começo do ano, atualiza seu media kit e manda pra todo mundo. Ó, tô aqui, disponível. Quem quiser. Eu faço palestra. Eu faço o quê. Eu vi o Mercado Mítico, a feira do Mercado Mítico, que é uma feira que tem aqui na Paulista. Eu não sei se é uma vez por mês, mas entre... A cada dois meses, mais ou menos. É, o arroba deles é Mercado Mítico. E eu acho muito legal porque eles acabam... Eles criam uma box. Acho que tem uma box deles. que eles mandam pra várias coisas. Ainda acho que ainda falta entregar pra muitos influencers que eles não mandam. Eu nunca vi. Eu também não. Então, eles podiam garimpar isso melhor e levar essa galera. Porque muita gente fala assim, Tita, você vai? Tita, eu imagino vocês também. Wesley, você vai estar lá? Muita gente. A gente leva muita gente pra esses lugares. Então, por exemplo, o Mercado Mítico mandar uma box pra todos nós, a gente tá mostrando que a feira existe ali. E não só pra lojas, expositores. Mandar pros influencers, né? Pra galera que tá ali trabalhando. Então, assim, ter esse espaço pra gente é muito importante. Outros nichos já fazem isso, ó. Há muito tempo. Né? A Comic Con, como eu disse, a CCXP, outras feiras que tem por aí, Anime Friends, né? Eu que sou nerdola. Então, eu sempre tenho essas referências. Então, você vê que é muito bem organizado. A bruxaria, a magia é muito recente mesmo. É um babyzinho. Então, a gente também, como influencer, né? Ajudar ali, mostrar. Falar, ó, a gente tá aqui. A gente tá disponível. Né? Às vezes, paga um lanche aí, um almoço, paga o, como fala? O busão, o metrô. A gente cola aí. Dá um espaço, uma mesa pra eu colocar algum produtinho. Gente, saibam negociar com os influencers. Tem muita gente que faz permuta, tem gente que faz parceria. E mandem os produtos de vocês pra fazer unboxing, pra fazer recebidos. Aproveitem isso. Porque eu tenho um público que não chega a um milhão, né? Não chega nem perto de um milhão. Mas é um público nichado, que tem poder de venda. A gente fala que ah, você precisa vender uma vela aromática. Ah, Tita é boa pra isso, porque ela tem um público nichado que se botar ali vende pelo menos tanto. Né? É negócio. Né? Então, façam o media kit de vocês. Vocês, o Wesley agora, que a gente tava falando com o Magista, você sente essa dificuldade de participar de feiras? Sim, eu sinto muito essa dificuldade. Eu sinto essa falta também do chamado. Essa falta do chamar, oferecer, falar. Poxa, gostei do seu conteúdo. Nossa, o conteúdo é diferente. É um conteúdo jovem, um conteúdo novo. O que você acha de trazer mais esse conteúdo pra gente aqui? Eu sinto muito falta das marcas chamarem a gente mesmo. Eu vou convidar a gente e falar assim, olha que legal. Por exemplo, eu mesmo não sou só bruxo, né? Eu sou tarólogo. Então, ao mesmo tempo que eu tô lá fazendo as minhas tiragens de cartas, tem logo uma pessoinha ali, um seguidor ali, vem e fala assim, nossa, que deck bonito, que deck que é esse? Então, diversas vezes, hoje mesmo. Quantos tarôs, eu já vendi. É, exatamente. Hoje mesmo postei nos meus stories que eu tava em atendimento, já me mandaram mensagem lá no direct, nossa, que tarô bonito, qual tarô que é esse? Então, acho que falta muito esse incentivo também das editoras, sabe? Não só das editoras, mas claro, das organizadoras dos eventos, pra chamar também. com um contexto geral. Falta ser chamado, falar assim, olha, o que você acha de você vir aqui, ou se palestrar aqui, ou você vir aqui, você fazer uma apresentação, ou até mesmo você fazer um vídeo, fazer um vídeo assim, de reaction, né? Como a gente tava falando. Nossa, como que foi em tal stand, de tal loja, de tal lugar. Então, falar isso, acho que dá não só uma visibilidade pra gente, né? Faz a gente ser mais incluído nesse mundo místico, mas também dá uma visão pra os nossos seguidores, que também ficam diretamente, constantemente, perguntando pra gente. Onde você adquire tal produto? Onde você compra tal coisa? O que você estuda? Da onde que você pega? Da onde que você compra? Então, isso ajuda ambas as partes. Eu vejo que isso é uma comunhão dos dois, entende? Da minha parte, acho que quem recebe mais é a Amazon. Porque eu crio o meu link na Amazon, e aí eles vão comprar o que eu mostro na Amazon. Porque eu comprei do meu bolso, às vezes. então, né? Exatamente. Grande parte, eu acredito que da gente que é influencer, principalmente do It Talk, não só do It Talk, né, claro, mas englobando a todos, a gente vê realmente isso. A maioria das coisas que eu adquiri aqui, tudo que vocês estão vendo aqui praticamente, é eu que mesmo fui lá e adquiri. Não foi uma empresa que me patrocinou, claro que eu tenho os meus patrocínios lá, tenho as parcerias e tudo mais, mas grande parte ali, a gente... Seu bolso. Do nosso bolso. Então, eu não tenho um certo incentivo. Eu nem diria que precisa fazer uma coisa grande, enorme, mas um incentivo, uma coisa simples, é que nem você mesmo falou, às vezes paga o busão, eu pago para você o almoço. Às vezes eu acho que não é suficiente. se você está afim de ir na feira, você ganhar o ingresso para você não ter que pagar a entrada para criar o conteúdo para falar da sua feira, pô, amigo, o que custa, sabe? Então, assim, eu acho que esse preconceito do TikTok tem que morrer, porque vocês também estão gerando conteúdo. E o TikTok é o que eu falei no começo, está começando a gerar conteúdo de um minuto. Então, não ignorem essa plataforma, porque o YouTube aqui, quem está assistindo no canal, ele também está se adaptando com os shorts, que é igual o TikTok. Então, todos, e o Reels também no Instagram. Então, não tem como você limar, entendeu? Você, ai, mas lá o TikTok, ai, é só treta, o pessoal sem falta de conta. Vai assistir direito que você vai encontrar gente que tem milhões de seguidores. Milhões. Exatamente. Você leva uma pessoa lá, tipo, leva o Wesley, o Magista junto e eles vão levar uma galera pro seu evento. Com certeza. Ou você já está todo aí tão bonitão, bonitona, e não precisa disso. Precisa, gente. Nada na vida dura pra sempre. Você vai precisar de parcerias o tempo todo. Eu que trabalhei anos com publicidade, eu sempre muito bem disso. Não é porque você é uma Microsoft, que você é não sei o que, que você não vai precisar de parcerias ao longo da vida, não. Precisa sim. E esse negócio saindo um pouco ainda fisicamente ali, das parcerias, eu acho que também falta muito um agenciamento. Porque em outros ambientes de influencer, em outros nichos, existem agências que agenciam a galera pra conseguir esses jobs. Tipo, as blogueiras de maquiagem, isso aqui. Existem pessoas que trabalham pra conseguir espaço pra elas estarem lá e tudo mais. No nosso meio ainda, como é jovem, não existem agências que trabalham com influencers desse tema. Então, fica tudo pra quê? Pra gente. Além de influencer, a gente ainda tem que ser o próprio assessor. Exato. Então, às vezes, e essas equipes de eventos, de locais, lojas, museus, elas talvez ainda não tenham uma equipe que trabalhe, uma equipe de marketing que trabalhe com influencers. Então, aí fica faltando um atendimento ali que cuide dessa parte pra disseminar isso também, né? Tem toda essa parte burocrática, eu entendo isso. Mas eu acho que é isso, se parar de focar mais, assim, nesse negócio de tretas, em todos os nichos e não só no It Talk, e começar a entender que a gente tá faltando muita coisa em cada... Tá faltando hierarquias ali, segmentos e, sabe, criar agências, tudo vai ficar muito mais profissa ali pra todo mundo sair ganhando, né? É fluir pra todo mundo, né? E quem tá de fora, né? Exatamente. Olha pra quem vai falar, olha, que legal, né? É um negócio incrível. Então, eu acho que falta muito isso. Ó, a gente tá terminando, temos poucos minutos. Meninos, vocês têm algumas últimas palavras? Digam pra mim. Já vou agradecer a presença de vocês, vocês foram muito incríveis. Tá vendo? A gente nem... nem cutucou muito, assim. É, foi bem leve. Mesmo porque, né, pra que perpetuar a treta? A gente só vai comentar, a gente falou mais de organizar a situação do que cutucar mesmo, Exatamente. Então, Magista, diga aí as suas últimas palavras, por favor. Eu acho que uma palavra só, já basta, que é se adaptem, adaptar. se adaptem, se adaptem sobre a tecnologia lá no Grimório, se adaptem sobre as feiras, vão lá e se adaptem ao novo. Estejam sempre em movimento do que tá novo, porque tá todo mundo, todo mundo que vocês olham, todas as empresas grandes que vocês estão olhando, estão buscando as influências, estão buscando essas criadoras de conteúdo que estão gerando ali mídia, estão gerando interesse em todo mundo. Então, se adaptem, não fiquem só na mesmice sempre, porque é igual a... A Gita falou, não vai... Vai chegar uma hora que não vai mais funcionar aquele tradicionalzão. Exato. Então, se adaptem. Ótimo, amei. Sucinho. Cirúrgico. Qual que é o seu signo mais livre? Cirúrgico. Vai, Wesley. Então, é, englobando isso que o Magista falou, eu acredito que a gente também precisa colocar ali a questão do entender que cada caminho, ao mesmo tempo que a gente trouxe aí da treta, é um caminho. E a gente tem que entender que a bruxaria, ela não vai ser igual pra mim, ela não vai ser igual pro Magista, ela não vai ser igual pra Tita. Pra cada pessoa vai ser de uma forma. Então, pra fechar com chave de ouro, o que falta também, além de tudo isso ali, é o respeito com a prática do outro. É isso! Maravilhoso. É o respeito. Eu, então, acho que assim, ai, eu sou bruxo, não sei o que, com tal coisa, tantas... Tudo bem, sabe? Respeitar. E de vez a gente ir lá e pá, por uma pressão em cima dessa pessoa, trazer essa pessoa pra gente. Entender, né? Por que você faz assim, né? Que legal. Isso. Aprender um pouco. Que legal. Nossa, que legal. Por que você faz dessa forma? Me explica melhor pra eu entender como que é a sua vivência. E muitas das vezes, você vai aprender muito mais com essa pessoa do que, às vezes, num livro. Exatamente. Muito mais do que você ali, ó, estudando. E é o que eu falo, a prática, de cada um, vai interferir, vai mudar totalmente a vivência, estudando, lendo, ficando 24 horas ali grudado num livro. Vai ter coisas que você vai aprender muito mais praticando, muito mais ali, ó, na prática, e com outras pessoas do que lendo um livro. Exatamente. não é que um anula o fato do outro. Não. Mas, na verdade, é que você também... É, você tem que se abrir também pras pessoas. E criar essas cinchas, tentar trazer esses conceitos de briga, e tentar impor pras pessoas o que devem fazer, a gente acaba se tornando uma coisa muito cristianizada. Então, a gente traz aquela culpa cristã, que a gente costuma dizer. Então, não faça isso, porque é errado. Não faça aquilo, porque é errado. É uma culpa cristã que a gente tem que desvincular isso dentro da bruxaria. A gente tem que resgatar... É muito cultural do brasileiro, né? É muito cultural. É uma coisa que já está dentro das nossas casas. Enraizado. Já está enraizado. Então, vamos desvincular isso. Vamos trazer de uma forma leve e viver leve, porque realmente é tranquilo. Não é fingir que as coisas não estão acontecendo, mas, na verdade, é trazer com mais leveza conteúdo, assim, que não tem necessidade de a gente fazer uma coisa muito ríspida. Exatamente. E é aquilo que a gente falou. Isso sempre vai existir. Vai existir sempre opiniões diferentes mesmo. Não tem jeito, gente. Então, se aquilo te incomodou, pra que tretar? Deixa aquilo, sobe o botão... Sobe lá, subiu. E é isso, entendeu? Ai, mas não vai virar justiceiro da bruxaria. Ai, deixa a pessoa... Ai, falou uma coisa absurda. Você fala... Meu, calma. Vai virar um pinte. Não, vai lá e rebate... Vai trazer a posição, né? É, vai lá e rebate com o seu conteúdo, entendeu? Mas não cutucando, dando nomes. Ai, vai lá e rebate com um conteúdo legal, entendeu? Tipo, pelo menos estou fazendo o meu conteúdo aqui, né? Bom, meninos, muito obrigada, eu amei. Muito obrigada pra vocês darem início ao Convenção das Bruxas, né? Aos assuntos aí diversos aqui dentro do TitaCast. você que está aí no canal, você que está dentro do podcast, são todos bem-vindos, se inscrevam, me sigam também no podcast, porque ajuda muito. Sigam os meninos, os meninos, que eles também são muito incríveis, merecem ser seguidos. E... E aquilo, grandes marcas, feiras, chamem a gente, chamem um grupo, né? Ou a Tita vai ter que abrir uma agência de publicidade pra levar a galera. Ah, não, jeitei. Eu já deixei essa profissão. Não, vamos começar o pessoal a chamar a galera, ou a gente se junta também, né? E começa a oferecer um grupo, quem sabe? Ou as ideias crescendo, né? Mas chamem a gente pra fazer debates, levar conversas, conversar com o público, não só ensinar, também ouvir o que eles têm a dizer, né? E é sobre isso. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que ouviu. Os episódios são semanais aí no Tita Cash, tanto em vídeo como em áudio. Me sigam também no Instagram e no YouTube, né? Se inscrevam no YouTube. E agradeço muito a todos os meus seguidores peculiares, maravilhosos. E muito bem-vindos os seguidores dos queridos que estão aqui agora. Siga todo mundo aí, porque realmente é muito importante pra nós que trabalhamos com conteúdo, né? Vocês consumirem o nosso conteúdo. Então, meninos, muito obrigada, viu? Gratidão, Tita. Muito obrigado pela participação e pela oportunidade. Grande beijo. Obrigado, gente, por estar assistindo o videocast aqui e a gente inaugurando aqui esse novo quadro. e foi muito incrível, foi muito bapho. Eu adoro falar bapho, foi bapho. Segue todo mundo aí, me segue, curte o vídeo aqui e se você estiver no Spotify, avalia esse podcast, porque eu sei que é importante. É importante. É isso, é mesmo? É, querida. É isso aí, é isso aí. Mas é isso, obrigado. Beijos pra todos vocês. Beijo. Até um próximo Tita Cash. Tita Cash.